Ai, gente, as princesas chegaram agora do Pet Shop. Vem, Tetei! Ó, Tetei, como tá linda. Olha a Zoe, hein, Zoe? Zoe! Ah, a Jolinha tá linda. A Jolinha e a Maria Flor vão receber os coleguinhas aqui hoje para um open house. Ó, tem montado uma estrutura, lá um camarim com maquiagem. Para colorir!